CIP RECORDS Quando tá na festa que essa vaiia Quando tá na zona baque Em páreos Quem tá na festa que essa vaiia Quando tá na zona baque Em páreos Quem tá na zona baque Em páreos Você quer se fazer? Aqui na zona você não escolhe Bebe tudo, bebe tudo, bebe tudo Vai se matar Aqui tequi 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 Tequim Se embora, se embora, se embora, se Se embora, se, se embora, se Bebe tudo, bebe tudo Tá chegando o guarda tipo santa enquanto na zona vai limpar La carinha tem me mata, me vem com a cala de que essa fã Tá ostentado o que? Tá ostentado o que? Tá ostentado o que? Tá ostentado o que? Quando tá na festa que essa fã, quando tá na zona bate um pãe Fã luta na festa que essa fã, quando tá na zona baile do pai Bem bem você bebe o que? Que se fazer? Bem bem você bebe o que? Mbem ué Papa ué, afinal tua filha bebe o que? Mbem ué Papa ué, afinal tua filha bebe o que? Ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha Você bebe o que? Mbem ué Mama ué, afinal tua filha bebe o que? Seu mama, wei, papa, wei, afinal tuas figa, bem buquem, buquem, gay Ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha, você bem buquem Ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha, você bem buquem Ai minha filha, ai minha filha, ai minha filha, você bem buquem